Vamos lá, 19 horas, então, estamos com 16 participantes aí, é gravado aqui, pessoal, diferentemente do Rio Grande do Sul, nos cursos da ESA São Paulo, os colegas conseguem falar conosco, né, diferentemente da ESA Rio Grande do Sul, que é só pelo chat, então, aos colegas, né, vamos ver o nome de quem está aí, Alessandra, Amanda, Arthur, Caio, Débora, Diego, Juliane, Isabela, Marcela, Nayara, Tamires e Vivian. O interessante é que a gente vai explanando aqui, eu vou passando o material e vocês vão perguntando ao longo da minha explanação, podem me interromper, devem me interromper, para a gente conseguir firmar um entendimento sólido sobre essa matéria, tá? É um curso de três aulas, né, é um curso introdutório, então, né, esse curso, a gente, ele está formatado desde cursos de oito aulas, a cursos de 30 aulas, e já até montamos uma pós-graduação 360 horas. Então, em três aulas que a gente vai ter, é realmente para mostrar para vocês o assunto e vocês puderem se aprofundar sendo do interesse, tá? É impossível, porque é uma matéria muito, muito grande, então é impossível realmente a gente esgotar o tema, certo? Certo? Ao passo que vocês forem tendo dúvidas, por favor, vão, vão nos, me chamando aqui, que é o que eu vou esclarecendo, tá? Eu vou, deixa eu entrar, o curso é sobre redes, então, né, redes e estruturas de plataforma, ou é só redes? Este. Temos o nome. Não, esse é plataformas. Esse é de plataformas, né, estrutura de, redes e estruturas de plataforma. Então, o que que acontece, pessoal? A gente tem uma evolução do mercado que vai desde 10 mil antes de Cristo até os dias de hoje, em que há uma mudança, duas mudanças bruscas no mercado e na forma de se fazer negócio, que determinam como que a teoria jurídica se desenvolve, a teoria jurídica de direito obrigacional e de contratos. Então, vocês vejam que há 10 mil antes de Cristo, lá na Roma antiga, antiguidade romana, os contratos surgiram como permuta, né? Os contratantes, eles se trocavam coisas, né? Se trocavam bens entre si, trocavam animais por frutas, por legumes, por madeira, e assim eram feitos negócios. Quando era impossível a troca, porque algum dos contratantes não tinha o que trocar, ele se entregava em serviços para o outro contratante, certo? Então, ele prestava serviços para o outro contratante. Essa prestação de serviço, ela se aproximava muito a uma relação temporária de escravidão, mas não era uma escravidão. Os livros trazem essa relação como uma relação de clientela, em que, na verdade, o cliente era aquele que se entregava em serviços para um outro romano que lhe dava os seus produtos e que tinha em excesso. Então, vejam, da troca nasce a prestação de serviço. E após o advento da moeda, que é algo muito antigo também, antes de Cristo, nasce a compra e venda. Então, a troca de produtos, ela faz nascer a compra e venda e a prestação de serviço. A prestação de serviço muito, muito, muito próxima a uma relação de escravidão temporária, mas não era escravidão, mas muito próxima. E a troca passa a ser desenvolvida a partir da troca da moeda, do ouro, pelos produtos. Isso vigorou até mais ou menos 1750, 1800, quando se deu a primeira revolução industrial. E vejam bem, quando se deu as primeiras codificações com Napoleão. Então, Napoleão fez o Código Civil, o primeiro Código Civil do mundo, e ele constituiu nesse Código Civil, o quê? O livro das obrigações. E o livro das obrigações, ele é constituído, ele tem uma tipologia, um protótipo, que ele é construído a partir de dois tipos de obrigações. Prestação de serviço, desculpa, dois tipos de obrigações. Fazer e dar. Fazer é uma obrigação que nasce da prestação de serviço, lá de 10 mil antes de Cristo, onde o romano se entregava em quase um regime de escravidão, prestando serviços para aquele que lhe entregava bens. E o dar nasce da compra e venda, que é a evolução da troca. Então, vejam, a gente tem de 10 mil antes de Cristo, mais pretéritamente ainda 12 mil, 13 mil, isso não se sabe, é o certo, mas a gente tem de antes de 10 mil antes de Cristo, até 1.800 negócios de duas formas, prestação de serviço e compra e venda, que geram dois tipos de obrigações. Obrigação de dar e obrigação de fazer. E essas obrigações são aquelas que formam, dão a forma ao livro de obrigações dos códigos civis. Primeiro, de Napoleão, e aí todos que surgiram dele, e hoje o Código Civil Brasileiro, o Código Civil Português, que é de 1966, se eu não me engano, e o Código Civil Alemão, que é de 1901, eles ainda seguem no livro da obrigação esse protótipo, essa dupla fonte de obrigação. Obrigação de dar e obrigação de fazer, obrigação de compra e venda e de prestação de serviço. Mas o que acontece? Acontece a primeira revolução industrial, e aí pela primeira vez no mundo, há excesso de produtos realmente no mercado. E esse excesso de produtos, quando a indústria começa a nascer e a ter esse excesso de produtos, a gente tem um problema, que é escoar esses produtos. Como fazer o escoamento desses produtos? E aí a indústria se vê obrigada a sair do seu território, de onde ela tem a sua sede, e a abrir sedes em outros territórios, em outros países, em outros locais, em outros continentes. Só que aí a gente tem um outro problema, que é o problema do custo para se fazer isso. É muito custoso uma indústria ter um posto avançado em outro estado, em outra cidade, em outro país. É muito custoso ter isso. Ainda mais porque tem que abrir mercado, tem que desvendar mercado. E isso levava o quê? Muitas indústrias a quebrarem, porque simplesmente elas não tinham nem o know-how para colocar uma unidade de comércio em outro território. O Lucas, Lucas Huster, vai trazer isso muito forte com a teoria dos custos de transação. Quando que é mais útil? Quando que é mais economicamente viável? O que é mais economicamente viável para a indústria? Ter filiais de vendas de produtos em outros territórios ou contratar outras empresas para fazerem essa intermediação? E é com base nisso que, em 1800, nascem outras duas profissões, outros dois tipos de contrato, outras duas atividades comerciais no mundo. que é o quê? É a atividade do representante comercial e do distribuidor. O representante comercial e o distribuidor, representante comercial, antigamente chamado de cacheiro viajante, eles nascem do excesso que a primeira revolução industrial produz, o excesso de produtos. Então, vejam, o representante comercial e o distribuidor, eles não são parte da indústria, eles não são empregados da indústria, eles não são sócios da indústria e eles não são consumidores da indústria. Eles são o quê? Parceiros comerciais. E aí a gente começa a ter, então, o que se chama de uma rede de parceiros comerciais, uma rede de representações comerciais, uma rede de distribuidores. E vejam bem, numa rede, a gente, e isso é o primeiro ponto para se ter bem certo, numa rede não há relação de sociedade, numa rede não há relação de emprego, numa rede não há relação de consumo, numa rede há relação contratual, comercial ou civil. Isso aconteceu de 1800 e foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, até que em 1940 nasce o quê? Nos Estados Unidos, a franquia. a franquia comercial. A franquia enquanto contrato comercial, enquanto contrato entre empresas. E aí, se nós pegarmos a lei de franquia atual do Brasil, ela traz dois conceitos básicos em que nenhum livro no Brasil desenvolve. O meu mestrado foi feito com base no contrato de franquia empresarial e eu li todos os livros de franquia empresarial do Brasil e nenhum dos livros traz o conceito de rede e nem de sistema. E olha que interessante, o artigo primeiro da lei de franquia fala que a franquia é um sistema e o artigo segundo, por dois momentos, fala que o conjunto de franquiados forma uma rede. Então, a gente tem a rede de franquiados. Então, a gente tem a rede de representantes comerciais, a rede de distribuição e a rede de franquiados. E a partir daí, começa um modelo, começa propriamente dito, o modelo de rede e muitos modelos nascendo a partir daí. Eu vou falar para vocês aqui, vou pontuar alguns modelos de rede que a gente tem. Eu já falei em três, falei do representante comercial, falei do distribuidor, falei do franquiado. Mas eu também posso falar de inúmeras redes constituídas a partir de associações comerciais. Nós temos, por exemplo, aqui, eu estou em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu tenho a AMPPA, a AMMPA, Associação dos Minimercados de Porto Alegre, que é minimercados que se unem para fazer compras coletivas e fazer em frente aos grandes mercados. Nós temos, por exemplo, aqui também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a Rede MAC, Materiais de Construção, uma associação comercial que compartilha marca, processos e compras coletivas. Nós temos, por exemplo, as farmácias associadas, que tem em todo o Brasil, que é uma associação comercial de farmácias que se unem para compartilhar marca, compartilhar processos, compartilhar sistema, compartilhar marketing, fazer compra coletiva. Certo? Então, nós temos inúmeros modelos partindo das associações comerciais. Nós temos as centrais de compras, que vocês certamente já ouviram falar, que também são constituídas a partir de associações comerciais em que, diferentemente das farmácias associadas, que eu falei, ou das associações do mini-mercado, elas podem ser as centrais de compra de diferentes ramos do mercado que se unem simplesmente para fazer compras. Por exemplo, eu fiz uma central de compras no Rio Grande do Sul, em que eu tenho pedreiras, indústrias que extraem areia dos rios e caminhoneiros, empresas de transporte, que eles compram diversas coisas juntas, porque todos compram mais ou menos a mesma coisa, pneus, enfim, diversos insumos que eles conseguem comprar juntos e então comprar com preço muito mais barato e entre eles também a gente tem uma associação comercial. A gente tem também vendas diretas. Quem são as vendas diretas? São todos esses revendedores que se chama consultores de beleza que fazem a venda de cosméticos. Por exemplo, vocês vão me lembrando os nomes, por favor, porque são tantos que eu não me lembro, mas tem Pierre Alexander, tem Natura, tem Pierre Alexander, tem Natura, tem Mary Kay, a Natura ganhou força, exatamente, Cíntia, tem Mary Kay, tem, enfim. Avon também. Avon também, exatamente. Que são o quê? Exatamente, Boticário, Cíntia, perfeito, Avon, Marta, exatamente, que são o quê? É uma rede de sacoleiras, digamos assim, eles usam o termo consultores de beleza, que eu prefiro, e eu, no Rio Grande do Sul, inclusive, já fiz uma rede, estou fazendo uma rede de revendedores, né, de lingerie. Então, vejam bem, um atacado de lingerie numa cidade do interior tinha mil revendedores, consultores de beleza. e ele pode ter cinco mil consultores, mas é impossível a gestão desses cinco mil consultores do tamanho que eles são. O que eles me pediram para fazer? Uma rede de franquias de atacado de lingerie para cada franquiado que é um atacado ter a sua rede de consultores. Então, uma rede de franquias com uma rede de consultores, sacoleiros. Olha que interessante. mas a gente também tem que é um pouco diferente, quase igual, um pouquinho diferente, o marketing multinível, que é o que a Polishop faz. Qual que é a diferença? A diferença é que, no marketing multinível, os revendedores, esses sacoleiros ou consultores de alguma coisa, eles fazem o cadastro de novos consultores, né, e cada novo consultor que faz uma venda, né, remunera num percentual muito pequeno, um, dois por cento, o consultor que o cadastrou. Então, a gente pode ter uma cadeia de dez consultores, um sendo cadastrado para o outro, e cada venda que ele faz, ele vai deixar um percentual para cada um dos players. Por exemplo, a Polishop vai ficar com o preço do produto mais o seu lucro, e vamos dizer que entre o preço do produto e o lucro da Polishop, vamos lá, a Polishop comprou por cem, colocou no mercado para os revendedores venderem a cento e quarenta, mas o lucro da Polishop é dez, então o produto sai a cento e dez do mercado, da Polishop, e o revendedor do marketing multinível revende a cento e quarenta, o revendedor final que vendeu ao consumidor vai ficar com vinte e aí entre cento e cento e dez mais vinte e cento e trinta, eu tenho outros dez até chegar a cento e quarenta, esses dez, eles servem para remunerar quem fez o encadeamento de cadastro, então se tem, se esse encadeamento é formado por três outros revendedores, os dez reais vão ser divididos entre três, se foi feito por cinco, vai ser dividido entre cinco, se foi feito por um, o que cadastrou vai receber esses dez reais por inteiro, muita gente acha que isso é parecido com pirâmide, realmente é, mas geralmente a pirâmide é utilizada para fazer empréstimo de dinheiro, e o marketing multinível é uma atividade muito séria e muitas empresas trabalham com marketing multinível, a Polishop é uma referência, uma força que a gente não tem nem o que discutir, e tem muitos tipos de redes que são inominadas, que são redes atípicas, na verdade, no Brasil a gente tem três tipos de redes tipificadas, a franquia, a representação comercial e a concessão de veículos automotores, a concessionária, lei Ferrari, a concessionária, a lei de concessões é o único tipo de contrato, é o único contrato de distribuição tipificado no Brasil, então, qual que é a regra? O contrato de distribuição é atípico no Brasil, salvo o contrato de distribuição de veículos automotores, né, o contrato de distribuição de veículos automotores, também chamado de contrato de concessão, das concessionárias, é o único tipo de contrato de distribuição tipificado no Brasil e as disposições dessa lei não se aplicam a nenhum outro contrato de distribuição, doutrina e jurisprudência pacífica, certo? Eu não me lembro o nome da lei aqui, mas se vocês vão no Google e coloquem lei Ferrari vai sair, eu acho que é 6.729 ou 7.620, alguma coisa assim, tá? Então, vejam só, nós temos três contratos de redes tipificados no Brasil, contrato de franquia, contrato de concessão de veículos automotores e o contrato de representação. O contrato de concessão de veículos automotores, assim como o contrato de franquia, fala em rede, fala em rede de concessionárias, olha só. Então, a lei já está nos dando alguma dica, muito embora a doutrina não tenha visto, fora pouquíssimos casos, no Brasil, eu acho que existem quatro ou cinco livros de rede, um deles é meu, que é o curso de redes contratuais, eu não trouxe aqui, mas eu trago na próxima aula amanhã para vocês verem, ou se algum dos meus colegas aí, se o Lucas ou a Sandy tiver, dá uma mostrada aí, a Sandy colocou aí a lei 7.229, esse curso de redes, tá, pessoal, obrigado, Sandy. Então, são pouquíssimas, é pouquíssima literatura sobre redes mesmo, certo? E nós temos três contratos tipificados, ou seja, a grande parte dos contratos são atípicos, e o que eu mais faço, né, como todas as associações comerciais, o que eu mais faço é montar contratos atípicos de rede, por exemplo, a perestroica, eu acho que algum de vocês conhecem, a perestroica é uma rede de escolas criativas, não é franquia, não é representação comercial, não é distribuição, não é nada, é uma rede atípica de escolas criativas, em que se compartilha a mesma marca, se compartilha a mesma metodologia, os mesmos princípios de filosofia, os mesmos processos, mas, né, cada escola tem a sua arquitetura, tem o seu tipo de estabelecimento, tem os seus cursos, e entre eles há uma, um compartilhamento de cursos, certo? Então, a perestroica de São Paulo, a perestroica online, ela forma os seus cursos e disponibiliza para a perestroica Porto Alegre trazer os professores para cá e ministrar o curso aqui, vejam que interessante, e vice-versa, e aí se compartilham a remuneração. Só que o que é interessante, meus amigos, é que a partir da terceira revolução industrial agora, então, a primeira revolução industrial aconteceu entre 1750 e 1800, e aí a segunda revolução industrial, ela não é tão importante para fins de comércio, de mercado, porque ela é a revolução da energia elétrica, propriamente dita, a primeira revolução é a energia a vapor, a segunda é a energia elétrica, e a terceira revolução industrial que aconteceu entre 1990 e 2010, e agora já está consolidada, já estamos, inclusive, na quarta revolução industrial, a terceira revolução industrial é a revolução digital, é a revolução ponto com, é a revolução do mundo digital, do mundo em rede, das redes, só que não é tão somente a rede digital, a rede de computadores, na verdade, as redes de computadores, elas conseguiram tornar exponenciais as redes contratuais que já existiam antes, existe o sociólogo, o Manuel Castells, que tem a trilogia A Sociedade em Rede, que ele diz a sociedade em rede não é uma invenção do mundo digital, não é porque nós conseguimos nos comunicar em redes sociais que foi a tecnologia digital que inventou a rede. Na verdade, a rede já existe desde antes e a representação comercial, a franquia e a distribuição são exemplos de que a rede existe, que as redes existem antes da revolução digital. Mas acontece que, no mundo analógico, as redes tinham limitação de crescimento por falta de uma tecnologia de gestão que permitisse fazer o gerenciamento de, por exemplo, 60 mil franqueados como o McDonald's, 70 mil franqueados como a Subway, um milhão e meio de... Não, no Brasil a gente tem cerca de 4 milhões de consultores de beleza. Como fazer a gestão dessa galera toda, pessoal? Não é no caderninho nem no telefonema, é por software. E é com o software que se faz isso. Ou seja, o software ela traz toda essa tecnologia para que os contratos se tornem, os contratos de rede se tornem exponenciais. E o que aconteceu nos anos de 2010 em diante? Os prestadores de serviços começaram a ser reunidos em redes de prestadores de serviços por software. Então, na literatura da administração, o meu mestrado é em direito contratual em franquias, propriamente dito, mas o meu doutorado é em administração de empresas. E eu faço o doutorado em administração de empresas para estudar as plataformas digitais. E as plataformas digitais, então, são chamadas de redes de fornecedores ou marketplace. O que é a Amazon? O que é o Alibaba? É uma rede de fornecedores. Ou redes de prestadores de serviços mediados por plataforma. O que é o Uber? O que é a 99? O que é Spotify? O que é Cadify, desculpa. o que é o próprio Airbnb? São redes de prestadores de serviços mediados por plataformas. Eu vou trazer à tona as duas decisões do ministro Alexandre de Moraes de maio de 2023 em que ele diz que entre os prestadores de serviços e as plataformas não há relação de emprego. E ele também diz numa outra decisão que não há relação de emprego num contrato de franquia. Então, vejam bem, é o que eu falei no início da aula. Nas redes, nas plataformas, nos marketplaces, nas associações comerciais, nas vendas diretas, no marketing multinível, na representação comercial, na distribuição, em todas essas redes dizem que a gente não tem relação de emprego. A STF ratificou isso mês passado. A gente não tem relação de sociedade. A gente não tem relação de consumo. A gente tem relação de parceria. Parceria comercial que, antes do Código Civil de 2002, a gente distinguiria entre parceria comercial e parceria civil, sendo pessoa jurídica ou não, mas que devido à unificação das obrigações comerciais e civis pelo Código Civil de 2002, não faz mais sentido distinguir. Parece que tudo é parceria civil, sendo comercial ou civil, ou seja, sendo empresarial ou por CPF, sendo por CNPJ ou CPF, a parceria vai ser uma parceria regida pelos princípios do Código Civil. Pode falar, Cintia. Na questão também da Shopee, tem a possibilidade que a pessoa vai vender, não necessariamente ela precisa ser pessoa jurídica, ela pode também optar por ser pessoa física, não extrapolando aquele limite, acho que é do MEI, que é, senão ela vai ter que ser obrigada a emitir nota, que é bem interessante também, essa possibilidade que seria uma parceria, como a gente já não tem mais essa distinção de civil ou comercial, é bem interessante. E daí eu te pergunto, Cintia, qual que é a relação contratual, não é de emprego, nessa da Shopee que você está falando, não é de sociedade, ninguém é sócio de ninguém, cada um tem o seu investimento, assim como o franqueado investe na sua franquia, o motorista do Uber investe no seu carro. E o bom que essas plataformas também, elas permitem a disputa, que antigamente nós não tínhamos isso aqui no Brasil, então se eu quero me manter como vendedor em determinada plataforma, eu tenho que seguir as regras, que senão eu posso até ser banido, então isso aí é interessante, então assim, não tem relação de emprego mesmo. Então veja que interessante o que você está falando, existem regras, aí a gente entra num conceito que é delicadíssimo no direito atual, na teoria, a diferença entre coordenação e subordinação. Na subordinação a gente tem relação de emprego, mas na coordenação a gente tem parceria. E vou te dizer uma coisa, tanto no Uber como no Airbnb quanto na Shopee, existem muito menos regras do que num contrato de franquia. Olha o detalhe, muito menos regras que numa representação comercial que numa distribuição. É muito mais solto, nem prazo tem o contrato da Shopee. Então, olha como a gente está numa revolução em teoria de direito contratual. E por que que a gente tem uma rede entre a Shopee e os seus revendedores? Por que que a gente tem uma rede? Porque se a gente for analisar, a gente tem uma coleção de contratos bilaterais. e são todos contratos de adesão. Então, vejam bem, todos os contratos da Uber são iguais. Todos os contratos do Airbnb são iguais. Todos os contratos de franquia são iguais dentro da mesma rede de franquia. Todos os contratos de uma indústria com representantes comerciais são iguais. Então, eu estou falando que nas redes todos os contratos são de adesão. contratos civis e comerciais de adesão. 423 e 424 do Código Civil. Anota isso. As redes são relações de parceria civil e comercial de adesão. Olha a novidade. Contratos de adesão. O mercado de adesão. A rede forma um mercado de adesão. E se esses contratos são de adesão e são todos iguais, eu tenho padrão. Por isso que eu tenho uma rede. Uma rede ela é padronizada. Eu não posso, se eu fosse o dono da Uber dentro da mesma cidade ou dentro do mesmo território, de um espaço geográfico limitado, eu não posso cobrar 30% de taxa de um e 20% de outro motorista. Eu não posso cobrar uma taxa de um dono de apartamento da Airbnb e outra taxa de outro dono sem uma explicação razoável, sem padrão. Eu não posso cobrar. O McDonald's não pode cobrar 5% de Reuters de um franqueado e 10% de outro. Não pode aplicar penalidade para um e não aplicar para outro pelo mesmo fato. Tudo é padronizado. Ou seja, o que acontece com um repercute com os outros. Então, muito embora eu tenha uma coleção de contratos bilaterais, aqui o centro, aqui eu tenho o franqueador, aqui eu tenho o distribuidor, desculpa, aqui eu tenho o franqueador, aqui eu tenho a indústria ou importadora, aqui eu tenho o dono da indústria de cosméticos, aqui eu tenho o dono da plataforma, aqui eu tenho a associação comercial em relação a associados. E eu tenho na periferia, esse é o termo, periferia, eu tenho na periferia circundando eles como se fosse o sol e os planetas. Uma série de prestadores de serviços, de franqueados, de distribuidores, de representantes comerciais, de vendedores direto, de vendedores do marketing multinível, uma série que eles assinam todos os mesmos contratos bilaterais e o que acontecer com um é obrigatoriamente repercutindo no que acontecer com o outro. Então, o que acontece? O que acontecer aqui com o parceiro comercial que está aqui retumbra aqui. Então, forma uma rede, exatamente uma rede. Entende? Exatamente uma rede. Porque, imagina uma rede de pesca. A gente deixa uma rede completamente esticada. Se eu for lá e dar e fizer uma pressão numa ponta da rede, a ponta de cá, do outro lado, ela vai também balançar. Por isso que a gente tem a rede. A rede é exatamente isso. Pode falar, Sandy. Sobre a questão do Caio, que o Caio levantou aqui, sobre a questão da subordinação algoritma, no caso dos motoristas de aplicativo, eu acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que cabe a gente pensar, fazer uma reflexão sobre o que que é a plataforma. A plataforma, a gente vai entender ela apenas como o ambiente que o motorista, que a pessoa física, ela está utilizando, ou a gente vai entender justamente a parte global. No caso, é uma coisa que a gente vai trazer na última aula, na aula 3, mas eu acho que desde já dá para a gente fazer essa reflexão, porque é a partir desse conceito que a gente vai poder responder essa pergunta. Por quê? Se a gente vai entender a plataforma apenas como o aplicativo que é disponibilizado, então a gente pode até fazer uma tentativa de entender que há uma subordinação nesse sentido. Mas se a gente vai compreender a plataforma como tudo que está englobado, como a própria empresa que está dentro, a gente vai perceber que está muito mais além do que simplesmente aquele aplicativo que está ali disponível. E nesse caso vai entrar a questão que tu fala sobre os preços dos serviços, entra o que o Arnaldo está falando sobre o contrato de adesão, que a gente sabe que para nós juristas o contrato de adesão especialmente em relações de consumo é uma coisa muito ruim. A gente tem essa conotação negativa o contrato de adesão, mas o contrato de adesão ele é necessário nas plataformas, ele é necessário nas redes, porque é o jeito de ter essa previsibilidade da relação no futuro, porque ela é uma relação contínua que se estende no tempo e que ela não é renovada a cada minuto, a cada mês, a partir de outros contratos. Ela é renovada pelas atitudes, pelos comportamentos das pessoas que estão inseridas na relação. E essa padronização ela traz paridade, gente. Entendeu? Para a plataforma não explorar quem mais os mais fracos ou os menos fracos. Vamos ver o que o Caio está falando, mas essa questão não tem previsibilidade na remuneração. Caio, olha só, o que a gente está dizendo é que a plataforma definitivamente não é relação de emprego. A gente não está dizendo que essas plataformas são saudáveis economicamente. Pelo contrário, a minha pesquisa de doutorado, ela diz o quê? Que essas plataformas congregam falhas de mercado que é a exploração do ente mais fraco, o motorista, tá? E outros tipos de serviço. E o que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é, em face dessas falhas de mercado, em face dessa exploração e em face de toda revolução e dos benefícios que até que a plataforma é, porque é inegável que a plataforma crie emprego, gente, é inegável que a cria emprego, não, desculpa, cria trabalho, é inegável que a plataforma crie trabalho, certo? É inegável, é um trabalho abusivo? Eu acho que é, eu acho que o Uber é, porque vejam bem, o Uber cobra taxa de 30% ou mais dos motoristas, a média dos royalties de uma franquia é no máximo 10%, então a plataforma cobra três vezes mais que as franquias, então é abusivo, mas o que que está acontecendo? Uma revolução em todo o mundo em que os municípios, os governos locais estão, eles patrocinando plataformas, então a Araraquara, por exemplo, é um grande case no Brasil, a Araraquara tem duas plataformas, tem a plataforma dos motoristas e dos moto-entregadores, né, e o que que o município fez? O município criou as plataformas a partir da técnica, do setor de TI, da municipalidade, cedeu a plataforma para esses motoristas, desde que eles constituíssem uma cooperativa e ali prestassem seus serviços, ou seja, isso se chama um movimento de isomorfismo do mercado, o município copiando as plataformas, tirando o principal defeito dela, que é a taxa abusiva, e trazendo, então, além de trabalho, trabalho saudável, trabalho economicamente viável e saudável e equilibrado, certo? Mas o fato, e isso que a gente tem que, como jurista, entender, o fato de haver desequilíbrio econômico num contrato comercial não autoriza reconhecer que seja um contrato de emprego, é isso que o ministro Alexandre de Moraes falou, e é isso que eu falo, por exemplo, há quatro anos e está escrito nesse meu livro, não se corrige falha de mercado transformando uma relação comercial em uma relação de emprego, não se corrige, certo? As falhas de mercado nos contratos comerciais ou civis se corrigem com equilíbrio econômico, pô, Arnaldo, mas vamos combinar, os motoristas não vão entrar com processos judiciais para pedir a revisão, até porque se eles fizerem isso, talvez eles sejam banidos da plataforma, sim, é o que vai acontecer, mas nem tudo está perdido, e a gente vê que nem tudo está perdido com os municípios passando a patrocinar plataformas digitais de prestação de serviço. então fizemos esses parênteses assim, muito bem aberto pela Cíntia, depois o Caio entrou nesse parênteses muito bem também, Caio, se ficou alguma dúvida alguém me fala e se não sigo adiante, tá? Mas a gente está vendo o que? O STF entendendo economia em rede, certo? Coloquem assim no Google, Manuel Castells Sociedade em Rede, tudo nasce daí, certo? Ele é o primeiro a falar sobre a sociedade em rede, certo? Num livro ali, eu acho que já é 1990, 2000, certo? Esse é o livro para a gente entender o novo mercado, a nova forma de prestação. Pessoal, eu estou falando de 15 milhões de contratos no Brasil em rede e que nós juristas não temos nem ideia que existir. Eu estou falando de 5 milhões de revendedores diretos ou de marketing multinível, eu estou falando de 1 milhão de franqueados, eu estou falando de mais de 5 milhões de pessoas prestando serviços em plataformas, eu não estou falando só de motoristas ou moto entregador. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o Trader, que é uma plataforma, está aí o PDF perfeito, Caio, a gente está em Porto Alegre, a gente tem o Trader, que é uma plataforma de prestadores de serviços domésticos. O pessoal vem na nossa casa e limpa a cortina, passa a vaporeta no sofá, limpa tapete, é eletricista, é encanador, prestador de serviço mediático plataforma. Pessoal, nos meus estudos, eu prego que mais de 60% das atividades do MEI, ouve isso, Cíntia, mais de 60% das atividades dos MEIs podem ser mediadas por plataforma. Imagina se o governo federal faz uma plataforma do MEI. Está entendendo? Daí, Cíntia, não sei se você tem cachorro, mas se você precisar passear com o seu cachorro e não tiver como, você vai lá na plataforma do MEI da sua cidade e pega o cara que passeia com o cachorro, ou você precisa lavar o seu carro, você chama o cara para lavar o seu carro em casa, ou você precisa alguém para lavar o seu cachorro também, ele vem lavar o seu cachorro em casa. Então, a gente está numa loucura que o mercado está se transformando, que todo o mercado pode se transformar em uma grande rede de prestadores de serviço. Pode falar, Cíntia, não precisa levantar a mão, pessoal, vamos me derrubendo. É, só para não atrapalhar o raciocínio. A minha está bem aqui, deitada me vigiando, a Pintcher. Mas o senhor fez lembrar que agora, na pandemia, ele disparou muito a questão dos empreendedores. E aqui em Goiânia, que eu falo aqui de Goiânia, nós temos um condomínio aqui dentro da cidade, que são várias torres de prédios e ficou muito conhecido porque eles fizeram uma rede pelo WhatsApp vendendo tudo quanto é coisa que você imaginar. Foi tão grande esse movimento que fizeram várias reportagens sobre isso e eu tenho uma prima que mora nesse prédio lá. Então, assim, isso que o senhor está falando aconteceu via WhatsApp, nesse movimento da pandemia. Então, eu vou te dizer uma coisa que eu fiz no Rio Grande do Sul. veio uma portaria virtual. Um empresário que tem uma empresa de portaria virtual e me disse Arnaldo, eu quero crescer e não tenho dinheiro. Como é que eu consigo crescer com parceria? E eu, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a tua atividade. Tu presta portaria virtual, certo? Vamos lá. Como é que são as etapas? Bom, a primeira etapa é de captação do cliente. A segunda etapa é do investimento no prédio, porque portaria virtual é tudo consignado. É que nem net, que nem esses aparelhos de canal aberto. Recebem consignação e depois tudo é volto. Então, tu acaba o contrato. A terceira etapa é o monitoramento e o atendimento propriamente dito. E a quarta etapa é a manutenção. Então, vamos fazer assim, olha, a gente vai pegar e a gente vai franquear, franquear é um exemplo que não é bem franquia. A gente vai franquear a primeira, a segunda e a quarta etapa. E tu vai prestar o teu serviço só tu, a terceira etapa. Então, o que acontece? Ele está em todo o Rio Grande do Sul com franqueados, entre aspas, né? Franquia é um termo que se usa porque é um termo que todo mundo conhece, né? Se eu falar uma rede de cooperação interempresarial, o pessoal fica meio com medo. Então, a gente usa franquia porque todo mundo conhece. Mas olha que interessante. Ele tem franqueados parceiros no interior que fazem a captação do cliente, fazem um investimento, né? Fazem depois a manutenção e ficam com 75% da renda. E o meu cliente faz o quê? apenas um monitoramento. Ele consegue abrir, fazer um monitoramento de prédios, fazer essa portaria virtual com prédio no Japão, por exemplo, porque é tecnologia. Então, mais uma vez, olha o quão flexível é a organização em nível de rede. Certo? O quão flexível é, né? E aí, gente, né? E... Mas, enfim, Arnaldo, tô conseguindo entender que rede é essa relação de parceria em que tem um centro que tem a marca que coordena, que faz os processos, os padrões e a gestão e tem uma periferia que executa o serviço, né? Que executa a venda ou que presta o serviço propriamente dito. Mas quais são os critérios para se identificar uma rede? Daí, eu criei os três critérios que eu trouxe lá da gestão, né? Porque, muito embora no direito, na literatura jurídica não exista quase nada sobre redes, na administração de empresas é muito forte essa literatura. E eu trouxe os três critérios que eu chamo dos três Cs, C de casa. Quais são os critérios? Coletivismo, cooperação e coordenação. Se não tiver um dos três não é uma rede. O que é o coletivismo? Bom, não se faz uma rede com dois. Tem que ser mais de dois. Tem que ser no mínimo três. Quatro, cinco, seis, sete, dez, cem, mil, cinquenta mil, um milhão. Então, uma rede é um coletivo. E por que é importante o termo coletivo? Porque a gente vai entender os direitos de forma coletiva. Direitos coletivos. Tipo o que a gente tem no Código do Consumidor. Defesa coletiva dos contratantes. É isso que traz o consumidor para nós, né? Então, a gente tem a defesa coletiva dos contratantes. Ou seja, eu posso dizer quando eu estou defendendo um franqueado que ele não está havendo paridade entre o tratamento dos franqueados. Eu posso dizer que não há paridade entre o tratamento dos motoristas ou dos donos de apartamento do Airbnb ou entre os revendedores de cosméticos. Então, os direitos são vistos de forma coletiva. Há uma dimensão nova que é a dimensão coletiva e depois eu vou identificar para vocês dentro do princípio da função social do contrato. Há cooperação. E, pessoal, tirem toda a axologia que vocês enxergam em cooperação. Cooperação não é algo bonitinho, não é favor, não é tapinha nas costas. Cooperação é simplesmente cooperar. Operar junto. Colaborar. Laborar junto. Certo? É só isso. Tem que ter essa cooperação. O que eu quero dizer com isso? Que dentro de uma rede é diferente do livre mercado. O que existe no livre mercado? Qual é a relação entre as empresas no livre mercado? Alguém pode me dizer? É uma relação de competição. No livre mercado, os empresários competem. Certo? Competem. certo? Certo. Nas redes, eles cooperam. Porque não tem lógica eu sair do livre mercado para competir dentro de uma rede. Ora, é melhor competir num ambiente amplo do que num ambiente pequeno. É lógico isso. É lógico. Então, existe uma relação de cooperação. e cooperação significa boa fé. Certo? Artigo 422, Código Civil. E existe coordenação. Porque na rede não é todo mundo fazendo o que bem entender. Todos têm padrões, todos são geridos, todos são coordenados. Por contratos de adesão, inclusive. Certo? Então, vocês vejam que parece que é tudo a mesma coisa. Coletivismo, cooperação, coordenação. Parece tudo que são sinônimos, certo? Na verdade, um está implícito no outro. Não existe coletivismo sem cooperação e não existe coletivismo sem coordenação. Não se coordena individualidades, se subordina individualidades, se coordena o grande grupo. Certo? E a cooperação, pode ter cooperação entre dois, entre duas parcerias. Pode ter joint ventures, é isso. Eu tenho um escritório de advocacia que eu faço muita parceria com outros escritórios de advocacia, então é uma parceria entre dois. Mas, nas redes, essa parceria é coletiva. E isso é relevantíssimo. Certo? Por que esses três critérios têm tudo a ver com o direito? Porque eles estão tipificados no Código Civil. E aí, eu trago para vocês a genialidade do legislador. Como que é o nome mesmo dele? Miguel Reale. O pai, não o filho, né? Não é o Miguel Reale Jr. É o Miguel Reale, pai. O cara é gênio, porque ele começou a fazer esse Código Civil em 1960 e ele traz os princípios que são princípios que ninguém conseguiu notar que são os princípios hoje que estão em voga na economia em rede. Olha a genialidade do homem. Quando ele fala em boa fé, ele está falando em cooperação. Qualquer livro de direito diz que boa fé é sinônimo de cooperação. E se vocês forem ver o 422, falam em probidade e boa fé. aí os doutrinadores menos cultos acham que probidade é sinônimo de boa fé. Mas se a gente for na Judite Martins Costa, por exemplo, que é uma das maiores juristas de direito privado no Brasil, ela fala que probidade é um dever específico, não é um dever geral de condutas como a cooperação, como a boa fé. É um dever geral específico de quem tem uma obrigação específica. O que é probidade, gente? Probidade é coordenar. Por que probidade é coordenar? Porque lá na administração pública a gente sabe que é improbo quem não faz a gestão correta dos órgãos públicos. Não é todo funcionário público que pode ser condenado por improbidade, só aqueles gestores realmente. então, a improbidade é dos gestores e a probidade nos contratos privados é de quem faz a gestão das redes e a gestão das redes é feita pelo centro, lembram do centro. Então, vejam a genialidade. Coletivismo, pessoal, coletivismo, a gente está identificado com 421, 423 e 424. 421 é a função social do contrato. Vejam bem, a função social do contrato. Se a gente for lá no Google e alguém pode trazer o Caio aí que está ligeiro nisso, vai lá no Google, Caio, e põe assim, olha, Judite com TH Martins Costa, função social do contrato. Vai sair um artigo que vocês podem colocar o link aqui e leiam esse artigo. O que a Judite Martins Costa fala? Pessoal, parem de procurar a função social do contrato nos contratos entre duas partes. Não existe, não tem como ter função social num contrato entre duas partes. No contrato entre duas partes existe boa fé, existe cooperação, no máximo isso. Entre a função social existe em contratos de múltiplas partes, ou seja, em contratos coletivos, ou seja, nas redes. e o que é a função social do contrato? É a formatação de um contrato sobre os princípios constitucionais. Vamos ver o que tem no nosso chat aqui. Caio botou, grande Caio. Gente, a função social dos contratos é a formatação de contratos coletivos segundo os ditames constitucionais. Agora, olha a loucura. Se a gente buscar a nova economia institucional e a análise econômica do direito, é falado que a função social do contrato é igual à socialidade do contrato. A Judite Martins Costa, nesse contrato, nesse artigo que o Caio trouxe, fala a mesma coisa, só que a Judite Martins Costa é puramente dogmática, ela não faz uma análise não institucional dos contratos. Ela não faz uma análise econômica dos contratos. E ela fala que função social também é socialidade. E os dois falam que socialidade é o quê? Solidariedade, princípio geral da república. e aí o Ronaldo Porto Macedo, vocês conhecem ele porque ele é daí da FGV, não é da FGV, não me lembro se é de São Paulo ou do Rio, mas ele tem um contrato que é o contrato, ele tem um livro que se chama Os Contratos Relacionais, não sei se alguém já leu. O que ele fala? Que função social do contrato e socialidade representam solidariedade. O que é solidariedade contratual? equilíbrio contratual. Então, qual que é o problema do Uber? Desequilíbrio contratual, desequilíbrio econômico, não é relação de emprego. Então, a teoria anel institucionalista dos contratos relacionais, ela já em 1980 ela traz a solução das plataformas de prestação de serviço de hoje, gente, olha que loucura que é a teoria. Ela nem existia em 1980 a plataforma, é óbvio, mas ela já traz a solução desses contratos, que é o desequilíbrio. O desequilíbrio econômico da Uber quer dizer que não há solidariedade dentro da Uber. Certo? Ela é desequilibrada economicamente. Qual que é a solução para isso? Uma revisão geral dos contratos? Talvez o Ministério Público entrar com uma ação civil pública? Pode ser essa a solução. Defensoria Pública? Pode ser essa a solução. Mas não é reconhecer a relação de emprego. Enquanto o Ministério Público e a Defensoria Pública não fazem nada, qual que é a solução que está se aventando no Brasil? As prefeituras serem as proprietárias ou serem as fomentadoras das plataformas de prestação de serviço. Então, a gente vai ter moto-entregadores, a gente vai ter motoristas de carona e motoristas em plataformas fomentadas pelos municípios. E o que mais? Todas as redes são relações de adesão, já falei para vocês. Então, vejam o que diz o 423 e o 424 do Código Civil. 423 e 424, se alguém quiser colar aí, porque eu não me lembro a ordem de decor deles, mas um deles diz assim, é proibido renúncia antecipada de direitos em contratos de adesão. Todo contrato de representação comercial, todo contrato de distribuição, todo contrato de marketing multinível, todo contrato de venda direta, todo contrato de associação, todo contrato de plataforma, o que mais tem é renúncia antecipada de direitos. Tanto cláusula de foro quanto de direitos propriamente ditos. E qual que diz o outro artigo, 424, o 423 que ele já colocou, quando houver os contratos de adesão com asas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á dar a interpretação mais favorável ao aderente, ao franqueado, ao representante, ao distribuidor, ao vendedor, ao cara que faz o marketing multinível, ao associado, ao motorista da plataforma, ao moto entregador, ao prestador de serviço, ao dono de apartamento do Airbnb? Eles têm que ter a interpretação mais favorável do contrato, porque eles são aderentes. E o 424, colou aí também, são nulas as cláusulas que tipulam renúncia antecipada do direito. Ou seja, pessoal, muito embora a gente não tenha as leis específicas para todos os tipos de contratos em rede, nós temos as cláusulas gerais dos contratos, que me parece que foi feita especialmente para a economia em rede. É óbvio que não foi porque a economia em rede nasceu nos anos 2000, na virada do certo. Mas o nosso legislador já estava lá olhando isso e o nosso Código Civil de 2002 parte do Código Civil português de 1966, parte também do Código Civil alemão de 1901, ou seja, há uma tendência de 100 anos na proteção dos contratantes mais fracos na esfera civil e comercial, muito embora a gente tenha uma certa dificuldade na teoria brasileira de entender isso. Mas está aí, está posto. Certo? E o 421A trazido pela Lei da Liberdade Econômica, uma verdadeira aberração, inclusive um artigo inconstitucional, porque dificulta a revisão contratual, dificulta o acesso à justiça, o que é contra o princípio fundamental do direito, que se é colar aí o 421A, te agradeço, Caio. 421A, ele, além de ser inconstitucional, na própria redação dele, ele diz que não se aplica às redes. Querem ver por quê? Vou tentar lembrar aqui, 421A, Caio colou. Os contratos civis e empresariais, as redes, presumem-se paritários e simétricos, paridade de poderes e simetria de direitos, tá? Paridade é poder, simetria é direito. Então, eles presumem-se paritários e simétricos até que tenha a presença de elementos concretos que afastem essa presunção. Qual é o elemento concreto das redes que afasta a aplicação do 421A para eles? Eu já falei, pessoal, qual que é o elemento concreto. O próprio contrato que é de adesão. Não tem nada mais concreto que um contrato do que o próprio contrato. E ele é adesivo. Seja um contrato de papel, seja um contrato eletrônico, ele é adesivo. Se ele é adesivo, é a presunção necessária para a inaplicabilidade do 421A às redes contratuais. Certíssimo? gente, o que eu fiz aqui nesses 60 minutos foi trazer para vocês, volto a dizer, a gente está num curso que ele é para ter no mínimo 36 horas. É o que a gente faz aqui em Porto Alegre é assim. São cursos de 36 horas disso aí. E ele tem até formatação para ser uma pós. inclusive o Lucas que vai falar um pouquinho hoje também, ele trata dos smarts. O que são os smart contracts, pessoal? Por que os smart contracts dão certo? Porque existe uma rede de quê? De mineradores. O que que são os mineradores? Uma rede de mineradores. Não são empregados, não são sócios, não são consumidores e a todos têm o mesmo contrato de adesão. Vocês já ouviram falar do DAO? Organizações Autônomas Decentralizadas. São parcerias multipolares feitas por smart contracts. É o que tem de mais contemporâneo de rede. Certo? Então, o que a gente trouxe aqui foi a exemplificação de muitos desses contratos, os três critérios que precisam ter, coletivismo, coordenação e cooperação, tá? E a identificação desses critérios com os princípios gerais do Código Civil. Artigo 421 a 424 do Código Civil e o 425, obviamente, a atipicidade dos contratos. Certinho? A minha fala por hoje é isso. Eu vou voltar provavelmente amanhã e depois da manhã. São apenas três aulas, mas volto para lá, pessoal, a gente fez esse curso mais para apresentar a matéria para vocês e logo mais a gente vai apresentar um curso mais longo, provavelmente pago, um pouco mais com treinamentos que a gente vai montar contratos de plataforma, vamos montar contratos de franquia. Se vocês quiserem saber mais, eu vou pedir que vocês sigam o meu Instagram, que eu vou botar aqui, depois a Sandy vai botar dela e o Lucas também, o meu eu tenho dois, que é arnaldo rizardofilho e arroba negócios em rede, que é o escritório onde eu monto essas redes. Lá estão todos os cursos que a gente está dando aí no país inteiro, tá? Curso de redes, plataformas, a gente monta esses contratos em aula, né, quando dá tempo, né, obviamente, certo? Tem esse meu livro, que é um livro que é um, que é um, que é um, que é um, que é um curso realmente de redes, ali eu trago a economia, eu trago economia, eu trago administração de empresas, eu trago sociologia, eu trago filosofia, né, porque a elaboração de um contrato enquanto algo escrito é filosofia da linguagem, depois eu trago tipos de redes, legisladas, tipos de redes não legisladas, trago redes no agronegócio, aí é um, são 13 capítulos, se eu não me engano, com bastante coisa, bastante coisas, vale a pena adquirir, modéstia à parte, mas porque é o que a gente tem aí de mais contemporâneo, é um livro de 2022, e é o livro que a gente usa como base para dar esses cursos, tá? Bom, vou deixar agora com a Sandy, acho que o Lucas vem trazer um pouquinho aqui, dar um spoiler, principalmente da aula deles, tá? A gente vai até as nove horas aqui, duas horas cada aula, Sandy, contigo, tá? Pessoal, me chamem ali, a gente conversa mais no Instagram, por favor, tá? Vou deixar também o meu WhatsApp aqui, celular WhatsApp, 5199104302, a gente atende aí em todo o país, tá, pessoal? Então, por favor, me mandem um oizinho, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, e a gente segue conversando. Sandy, por favor. Bem, boa noite, eu acho que, meu nome, eu acho que está como o Daniel, ele veio cadastrar errado, mas meu nome é Sandy, Daniel é segundo nome. O Lucas teve, uma urgência, então, ele não vai estar com a gente agora, nesse finalzinho, mas vai estar comigo. Eu queria falar sobre as outras aulinhas que a gente vai ter essa semana, que eu sei que a questão do Caio, o Caio trouxe uma questão muito importante aqui pra gente, que eu acho que a gente tem que realmente, antes de justificar o que nós temos de o trabalho das plataformas no Brasil, a gente tem que refletir sobre elas, e é por isso que a gente traz esse curso, como vocês podem ver, ele é muito pouco jurídico, mas a gente tenta trazer elementos jurídicos pra poder compreender, porque o que nós temos atual, infelizmente, o que a gente tem? a gente tem uma situação em que a nós cabe duas coisas, ou a gente espera o legislador fazer fazer alguma legislação em que a gente consiga colocar a questão das plataformas, ou a gente tenta adaptar o que a gente tem, e daí surgem as questões, é uma relação de trabalho, é uma relação de emprego, é uma relação contratual, é uma relação de parceria, o que que é? Mas pra gente poder dizer o que que é, a gente precisa entender para além do jurídico, é por isso que a gente traz coisas da sociologia, coisas da filosofia, temas da administração de empresas, inclusive, além do livro do Arnaldo que eu já mostrei pra vocês, que é o curso de redes contratuais, tem na livraria do advogado, tem na Amazon, tem outro livro que eu gostaria de indicar pra vocês que ele não é ele não é da área jurídica, o curso de redes contratuais do Arnaldo, ele é escrito por um advogado para outros advogados, então ele tem uma ele tem uma ele tem uma linguagem que nós aqui já estamos acostumados, que é uma linguagem fácil pra gente entender, mas eu acho que outra literatura que é muito interessante da gente ler, mas que essa sim não é, não tem a linguagem jurídica que a gente está acostumado, são as redes de cooperação empresarial de Alsoni Balestrin e Jorge Verschor, eles são professores, eles são administradores, eles escrevem para a administração de empresas, mas ainda assim eu acho que entendendo o, dando uma lida no livro deles, a gente consegue entender as redes e a gente consegue entender as plataformas, porque como eu disse na minha fala anterior, a gente tem que fazer essa, a gente tem que fazer essa reflexão, o que que são, o que que a gente realmente entende pelas plataformas, porque dependendo da nossa resposta, a gente vai, a nossa ação jurídica, a nossa compreensão jurídica por elas vai mudar, porque como eu disse, se a gente for entender apenas como esse ambiente virtual, claro, eu já escrevo aqui para vocês, se a gente for entender as plataformas apenas como um ambiente virtual, pessoal, então, todo esse movimento que a gente está trazendo por aqui como redes, ele perde sentido. E verdadeiramente, se as relações, elas forem, se a gente for tratar as plataformas apenas como as relações que a gente está acostumado, aquelas relações de contratos bilaterais, que simplesmente, ou, por exemplo, uma compra e venda, a gente percebe que a gente fica sem base. Mas sobre as plataformas em si, sobre a economia da plataforma, a professora Cristiane vai trazer amanhã uma boa aula, é uma aula bem extensa, é uma aula muito, muito, muito interessante, que aí ela vai tratar bastante sobre a economia de plataforma, a economia de compartilhamento. Ela vai também trazer a tipologia das plataformas, que vocês já devem estar acostumados, marketplace, peer-to-peer, peer-to-ink, essas coisas, acho que já, todo mundo aqui já tem um bom conhecimento sobre isso, mas também com um foco mais econômico, com foco mais na administração da empresa, mas a gente sempre linkando com a parte jurídica para a gente poder entender, para a gente entender o que está aqui e a gente não cair só naquela discussão de é uma relação do trabalho, é uma relação do emprego, é contrato, é isso, é aquilo. A mim coube a, que vai ser na última aula, a sociologia das plataformas, que aí sim a gente vai falar sobre pseudo compartilhamento e pseudo colaboração. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai cair nessas questões que a gente discute sobre o Uber, a gente sabe que tem uma disparidade e a gente não está aqui, a gente não está aqui para defender a questão do Uber, a gente não está aqui para dizer que os valores estão certos o modo que eles fazem é correto, o que a gente está aqui é justamente para entender o que elas são, de uma forma que dê segurança jurídica e para em ser entendendo, a gente consiga criar mecanismos para dar garantia, para dar segurança. eu acho, eu fiquei pensando muito no que o Caio trouxe e realmente o que a gente tem, infelizmente, o que a gente tem atualmente é uma exploração que a gente vê por grande parte das plataformas dos usuários. Eu não gosto do termo de empreendedor porque a gente aí a gente justamente cai na questão de também fazer uma reflexão o que é o empreendedor. O empreendedor é quem empreendedor é o motorista do Uber, empreendedor é a senhora que faz o bolo de pote, o empreendedor é quem está vendendo da Shopee, porque se a gente for colocar esse termo para tudo, é aquela máxima, se todo mundo é empreendedor, então ninguém é empreendedor. O que é ser empreendedor? O que é ser empregado? O que é ser trabalhador? Não sei se vocês conseguem me entender. Quando a gente traz esses termos e é muito importante a gente fazer a reflexão desses termos para a gente poder justamente achar essa média, achar essa segurança jurídica no momento em que a gente tem que trabalhar trabalhar com excessos que acontecem na plataforma. Porque o que acontece? Se a gente for chamar o motorista do Uber de empreendedor, então a gente vai entender que o que tem entre o Uber e o motorista é um contrato empresarial empresarial. E daí a gente cai no 420A do pódio civil. Então se aquilo ali é um contrato empresarial, então se presume paritário, se presume simétrico. E a gente sabe que não é o caso. O Uber em relação ao motorista, eles estão no mesmo nível, eles estão em igualdade de disputa. qual que é a relação deles. Por isso que é muito importante a gente fazer, a gente pensar nos termos que a gente utiliza, porque quando vai caber a nós trabalhar com isso se algum dia a gente tiver que pegar uma ação de alguma coisa que envolva uma franquia, que envolva alguma coisa de plataforma, a gente vai ter que perguntar isso, o que a gente vai poder alegar, a gente vai ter que dizer que olha, isso aqui é uma essa pessoa que esse usuário ele era um empreendedor, se ele era um empreendedor era uma relação simétrica, era uma relação paritária, como é que é essa relação? Para isso, para isso eu trago que vou dar uma conversadinha com vocês, mas a gente vai entrar a gente vai entrar mais na sexta-feira, são três leituras, aliás, perdão, são quatro leituras que eu acho muito importante, que pelo menos para mim eu acho muito importante para a gente fazer, a gente tentar entender esses termos, tentar entender esse meio, tentar entender essas figuras que tem aparecido para a gente, que a primeira é a Sociedade em Rede do Manuel Castells, que eu acredito que o Arnaldo já tinha falado para vocês antes, esses eu trago a bibliografia completa no meu material, então fiquem tranquilos que na sexta-feira vai estar bem completinho para vocês, mas por enquanto a gente só vai conversando com eles. Tem o livro Reagregando Social do Bruno Latour, que é um livro maravilhoso, que ele é bem filosofia, ele é tecnologia da informação, ele é muito legal e quando a gente começa a ler parece que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, mas conforme a gente vai fazendo os links, conforme a gente vai fazendo as conexões, a gente percebe que tem sim, tem tudo a ver, não é uma questão, não são coisas completamente distintas umas das outras. Depois a gente tem a Autopoieses e a Marta, Reagregando Social. Reagregando, eu tenho que escrever o outro. Reagregando Social, Bruno Latour. O outro livro que eu tinha falado é Redes de Operação Empresarial de Ações da Lestrinho e Jorge Verchor. Verchor, não sei. Depois a gente tem o Autopoieses e a Organização do Futuro de Rodrigo Magalhães e Ron Sanches, que eles trazem a teoria dos sistemas autopoieticos, que particularmente é uma das leituras que eu mais gosto, porque ela traz um conceito da biologia para os estudos organizacionais e acaba caindo na questão das redes. Então, assim, a gente percebe como são questões interdisciplinares, que não são não são estudos que são únicos, que estão separados, que são individuais, que não têm conexão, que são estudos que precisam, que são, eu não diria interdisciplinares, eu diria transdisciplinares, porque eles se escoam para outras disciplinas. e por último, a gente tem um que esse eu não sei se tem em português, que é o consumo colaborativo, uma palavra que se tornou conceitual. Tradução por mim, porque o artigo é em inglês, collaborative consumption, a buzzword that has come conceptual, mas esse eu também vou trazer para vocês. eu queria recomendar também um livro muito bom, que esse eu não tenho certeza se tem em português, mas eu sei que vocês acham muito fácil o PDF na internet, que é Networks as Connected Contracts, do Ginter Teimner, que eu vou escrever para vocês. Contrações Esse livro ele vai se não me engano ele é alemão, ele vai trazer os conceitos das redes para conceitos que a gente está mais acostumado, que a gente que a gente consegue identificar mais no direito, que são os contratos conectados, que o Arnaldo falou do, agora eu me esqueci do nome do professor, mas ele tem um livro de contratos relacionais e seria similar ao que o Ginter Teimner fala, mas de novo não são coisas que a gente vê muito aqui no nosso ordenamento, nem na nossa doutrina, mas ele pega muitos exemplos da jurisprudência alemã e aplica as redes perdão, aplica aos contratos a teoria das redes e para nós essa aplicação o que a gente tenta explicar nos nossos cursos é que é o que nos parece é que as plataformas elas são, eu não diria uma evolução, mas elas são a transformação, mais uma transformação, mais um método que as redes elas se aplicam, porque a gente está acostumado a gente está acostumado quando a gente abre o quadro civil, quando a gente abre qualquer curso de direito contratual, aquela listagem e aqueles aqueles exemplos clássicos de contratos, a gente sabe que a gente a gente compreende o que é uma compra e venda, é um conceito muito natural para a gente, uma pessoa compra e a outra paga, não tem muito mistério, quando acontece algum problema, aí tem todas as maneiras da gente resolver essas situações, mas e quantos são contratos que eles se estendem pelo tempo? E quantos são contratos que eles são renovados a cada dia, sem a necessidade de estar sendo escrito um contrato diferente? E quando são contratos em que a gente vê que tem um aderente, mas esse aderente não é consumidor? O que acontece quando existe um contrato de adesão entre duas partes que são duas empresas, mas que mesmo assim uma está numa posição de poder maior do que a outra e a outra não é um consumidor? São questões muito são questões que é difícil a gente achar uma solução assim tão rápida e são questões que cada vez mais elas estão sendo pertinentes na nossa vida jurídica, na nossa vida econômica principalmente. Na última reunião que a gente teve do nosso grupo de estudos, que inclusive não sei se eu posso, mas vou fazer o convite, duas vezes por ano a gente tem um grupo de estudos de redes e plataformas digitais na ESA do Rio Grande do Sul, ele também é gratuito, então nosso grupo de estudos do primeiro semestre ele já foi fechado, mas provavelmente agora em agosto, entre agosto e setembro, a nossa segunda edição do ano já vai ser aberta, convido a todos que tiverem interesse em discutir com a gente sobre as redes e as plataformas digitais porque a gente tem mais dúvida do que resposta, infelizmente, mas a gente tenta achar essas razões, essas soluções, perdão e uma das questões que a gente trouxe na nossa última reunião foi sobre o julgamento que o Arnaldo estava falando do Alexandre de Moraes sobre a questão do Uber, se era uma relação de emprego, se era uma relação de trabalho e uma das coisas que foi levantado é essa relação ela tem que ser discutida já entendemos que não é uma relação de emprego é uma relação contratual então essa relação ela tem que ser discutida na justiça do trabalho ela merece ser discutida em qual justiça qual é qual é a competência porque a gente sabe que tem alguns que tem alguns contratos que não que não são contratos não são contratos de emprego que acabam caindo para a justiça do trabalho então eles merecem ser discutidos na justiça do trabalho mesmo não sendo contratos de trabalho ou tem que ir para justiça pela justiça estadual se alguém tiver se alguém tiver uma opinião sobre isso eu adoraria ouvir porque eu acho que dá dá muito pano para a manga para discutir sobre isso mas são coisas que assim que a nós a gente cabe a gente cabe refletir sobre isso e em sendo possível a gente vai formando a gente vai formando respostas para essas dúvidas não sei se alguém tem alguma se alguém tem alguma alguma dúvida em relação ao que o Arnaldo falou se alguém gostaria de mais alguma recomendação de literatura bem adiantando um pouquinho para vocês sobre sobre a aula da sexta-feira como trabalhadores autônomos pode ser mas daí a gente entra naquela questão tem agora não vou lembrar de cor do artigo porque direito do trabalho não é não é minha expertise mas tem aquele aquele artigo na CLT que fala que aliás tem tem o princípio da primazia da realidade né que tem que ser tem que ser verificado as tem que ser tem que ser verificada as condições se tem subordinação se tem onerosidade habitualidade e tá faltando alguma coisa que eu esqueci mas então fica tem inclusive na justiça francesa eu não vou lembrar da pessoalidade obrigado Diego subordinação onerosidade pessoalidade habitualidade vocês estão estudando pra pra lembrarem assim estão estudando pro pro concurso de auditor fiscal né brincadeira mas tem a teve uma teve uma teve um julgamento na França eu não vou lembrar agora de qual ano mas foi bem recente uns dois três anos mais ou menos em que a Suprema Corte Francesa entendeu que havia sim uma relação de emprego uma relação de emprego sim no Uber aliás uma relação de emprego de um determinado motorista do Uber porque ele demonstrou que ele tinha ele cumpriu os requisitos da os requisitos de de trabalho francês pra aquela relação ser uma relação de trabalho e como ele elaborava apenas ele elaborava ele utilizava apenas o Uber então como era a única fonte de renda dele pra Suprema Corte Francesa ficou compreendido que sim que era que naquele caso era uma uma relação de trabalho mas que não era porque apenas aquele motorista tinha conseguido essa garantia que todos os outros iam ter ia ser compreendida a mesma relação então aí fica fica a dúvida né se todo mundo tá trabalhando nessas mesmas condições mas se todo mundo tá trabalhando nessas mesmas condições e um dos motoristas ele tem um outro trabalho assim não sei não sei vamos supor se um deles trabalha no Uber e trabalha sei lá no Cabify também então ele perde essa exclusividade de ser considerado empregado pela Uber porque ele não tem essa ele não tem essa pessoalidade com a Uber embora ele esteja fazendo a mesma coisa em outra plataforma nesse caso ele vai ser ele vai ter uma relação de trabalho vai ser um trabalhador autônomo como é que fica isso são eu particularmente acredito que é muito difícil a gente a gente conseguir definir essa esse tipo de relação pois é exclusividade não é requisito de de emprego então fica claro a gente tem que a gente compreende que no direito no direito comparado cada um tem cada cada país tem as suas tem as suas peculiaridades no Brasil a exclusividade ela não é requisito de emprego então se a gente fosse trazer aqui para o Brasil um motorista que trabalha na Uber no Cabify o Cabify nem está mais no Brasil no Uber no Lyft no 99 aqui aqui no estado a gente tem o tem o Garupa então se essa pessoa se esse motorista ele trabalha nesses todos é uma relação de emprego é uma relação de trabalho é um trabalhador autônomo é um contrato como é que fica mas que forma para acessar os serviços para outra forma excluiria a pessoalidade assim foi como eu disse eu estou mencionando a decisão francesa para a França eles entenderam que o motorista como ele era como a única fonte de renda que ele tinha era do Uber então podia ser considerada sim uma relação de uma relação de emprego se ele não tivesse essa exclusividade com o Uber se ele participasse de outras plataformas aí ele não teria essa relação não seria configurada essa relação porque ele não tinha essa dependência do Uber ele tinha vamos dizer que ele tinha uma liberdade ele estava exercendo a liberdade de contratação dele mas claro é assim é meio é meio estranho é difícil assim a gente a gente a gente achar uma solução para essas questões porque realmente cai nesses problemas porque como eu disse aqui no Brasil a gente sabe que exclusividade não é suficiente para configurar uma relação nesse caso na França para eles dois anos atrás talvez eles tivessem talvez eles tenham uma outra talvez se venha outro caso para corte julgar eles mudem de opinião não sei dizer mas nesse ponto pelo menos nesse ponto em tempo para a França precisa da exclusividade e realmente fica a questão só a exclusividade é suficiente para configurar a relação de emprego é não é é difícil é muito difícil eu realmente não acho que a gente pode dar para tratar as plataformas os usuários das plataformas como uma relação de emprego para o nosso ordenamento porque a gente sabe que tem muitos requisitos tem muitas questões que que falta que falta para configurar esse tipo de relação desculpa vocês mandaram um monte de pergunta não vi perdão sim pois é Isabela Isabela e Diego falta regulamentação falta a conceituação mas aí a gente entra a gente entra em umas questões também que eu imagino assim que todo mundo aqui deve ter mais ou menos a minha idade o Arnaldo o Arnaldo saiu então posso falar isso então a maioria eu imagino que todo mundo aqui deve ter a minha idade a gente tem um a gente tem uma habituação a gente está mais habituado com as questões com as questões de rede e nesse sentido a rede me refiro a rede de internet a conexão de dados só que o que que acontece isso não isso não é não é só no Brasil isso não é um problema só no Brasil isso a gente vê em todos os lugares do mundo infelizmente a gente vai ter uma legislação que ela não é feita por peritos embora embora a gente sabe que quando existem novos projetos de lei são feitas comissões e que idealmente a gente vai ter a gente vai ter expertos no assunto peritos na área a gente sabe que não é o que acontece e cada vez mais infelizmente a gente está vendo que as leis que são promovidas elas não são feitas pelas pessoas que compreendem que compreendem o famoso feito para o inglês ver se a gente vai pegar a nossa um exemplo muito bom se a gente vai pegar a nossa lei de proteção geral do dados a LGTB a LGTB ela é ela foi inspirada no na lei que não é lei não é lei vem da União Europeia agora eu não lembro se é uma por favor me corrija agora eu não lembro se foi uma convenção se foi outra coisa mas eles pegaram e se inspiraram na normativa europeia sobre a produção de dados na Argentina na Argentina eles fizeram uma tradição ipsis literis do que tinha na normativa da União Europeia então não é sobre se serve para o ordenamento argentino não é se serve para o nosso ordenamento jurídico brasileiro mas como a gente sabe que as nossas as nossas empresas para lidarem com empresas de fora elas têm que se adaptar às normativas de produção de dados então foi feita a lei com base nas normativas já existentes agora se funciona se vai ser fácil de aplicação se dá para entender se não dá para entender aí paciência aí resolve aí fica para os advogados resolverem então quem é operador do direito que resolva e se não dá para resolver paciência e no final das contas é por isso que a gente acaba a gente acaba fazendo esses cursos a gente acaba se reunindo para discutir porque a gente fica não é uma crítica não é uma crítica porque realmente não é o que só não é o que só que acontece no Brasil mas a gente fica um pouco à mercê dos vovôs de cabeça branca que fazem as leis para nós eu não sei se vocês acompanharam a a não foi um julgamento foi uma foi no senado americano que eles chamaram o CEO do tiktok para levantar algumas perguntas acerca do tiktok que o senado americano tinha algumas apreensões e foram perguntas bem foram perguntas que provavelmente que provavelmente nenhum de nós faria para o em relação a dúvidas de de proteção de dados essas coisas mas já que a gente não pode já que a gente não já que a gente não tem já que a gente não tem o que fazer a gente para nós fica só fica só a reflexão mesmo e com as plataformas com as plataformas por enquanto por enquanto é a mesma situação a gente não tem nenhuma a gente não tem nenhuma legislação específica e a gente vai ficar sempre nessa sempre não perdão sempre é uma palavra muito forte mas a gente está aqui justamente para compreender que não é uma não é uma relação de não é uma relação de emprego e a gente entende porque que não é uma relação de emprego só que também não é uma não é uma mera relação contratual a gente não está falando de uma compra e venda não é um contrato de multo não é um contrato de outra coisa mas que tipo de contrato é esse e como é que esse contrato vai funcionar quais são as implicações desse contrato como que a gente resguarda os direitos de quem está fazendo parte desse desse contrato quem está na Shopee quem está na Amazon e hoje em dia até grandes empresas que a gente já conhece por exemplo Magazine Luiza Magazine Luiza tem marketplace deles perdão como é que a gente como é que a gente resguarda os os direitos de quem está utilizando o o marketplace do Magazine Luiza da Amazon são 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 questões que a gente espera conseguir resolver com com vocês nesses três dias mas como o Arnaldo falou são muito conteúdo é muito conteúdo é muita literatura e geralmente a gente acaba com mais a gente acaba com mais dúvidas do que respostas que possivelmente a gente consegue trazer alguma trazer alguma resposta para vocês eu acho que da minha da minha parte é isso não sei se alguém tem alguma alguém tem algum comentário se alguém tem alguma alguma dúvida que gostaria de trazer obrigada Isabela bem a gente ainda tem alguns a gente tem alguns minutinhos ainda então aguardando os próximos capítulos bem espero que espero que dê para aproveitar um pouquinho amanhã a aula é com a professora Cris ela vai trazer economia economia de compartilhamento e economia de de plataforma depois eu vou falar sobre sociologia de plataforma e o Lucas vai falar sobre eu esqueci sobre o que o Lucas vai falar o Lucas vai trabalhar sobre a prestação de serviços nas plataformas digitais e o Lucas também vai trazer sim as questões as sentenças da justiça do trabalho para a gente discutir sentir um pouquinho de raiva porque a gente vai ver que as fundamentações não são tão boas quanto a gente gostaria que fosse mas é o que temos para trabalhar eu eu vou trazer para vocês na próxima aula economia organizada em rede a teoria do ator rede a teoria dos sistemas autopeáticos e a gente vai falar sobre pseudo colaboração e compartilhamento e fica já a pergunta o Uber em si porque querendo ou não quando a gente fala sobre plataformas o Uber é sempre a primeira empresa que a gente lembra a relação dos usuários com o Uber com a plataforma Uber vocês diriam que é uma colaboração vocês diriam que é uma pseudo colaboração se trata de um pseudo compartilhamento o que vocês acham que estaria estaria inserido essa relação sem dito acabando a aula acabando emprego sui gênero assim deixei uma deixei uma reflexão Arnaldo para para a minha aula que é se a relação do Uber com o motorista é uma relação de pseudo colaboração ou uma relação de colaboração o Robson trouxe aqui o Robson vai ser ótimo para a tua aula acho que vai ser ótimo para a tua aula eu acho que a gente tem que talvez entrar no conceito de falha de mercado né e distinguir é falha de mercado de relação de emprego que as vezes a gente tenta compensar uma coisa pelas outras pela outra e acaba cometendo uma impropriedade jurídica da Ávila assim é uma é uma área muito muito boa para estudo e que assim mesmo que mesmo tendo iniciado a gente tem muita coisa para tem muita coisa para estudar mas só iniciando só iniciando não é não é problema dá para conseguir acompanhar sim a Isabela também fala que tem entendido que é uma relação de que é uma relação de emprego é não é não é bom é a gente tem é importante a gente a gente ver essas opiniões só assim Isabela se o Uber é uma relação de emprego toda franquia é uma relação de emprego também porque uma franquia qualquer franquia tem cem vezes mais regras que uma relação de emprego pensa nisso compara o McDonald's com o Uber compara o McDonald's com o Uber e daí a gente mas pessoal vim aqui só me despedir de vocês obrigado amanhã tem mais sexta tem mais estamos aí sempre disponíveis a Sandy vai trazer uma super aula de sociologia que vai ser maravilhosa obrigado Sandy por estar tocando aí e segue até as nove então tchau pessoal pode tchau assim a Isabela me recordou uma coisa não sei se vocês já ouviram a expressão queiretso queiretso foi foi um modelo organizacional pelas empresas japonesas no pós-guerra logo que houve que houve agora esqueci esqueci a expressão portuguesa perdão que os Estados Unidos ele ele ficou dentro de Japão e ficou ficou controlando a economia política japonesa eles tinham antigamente o modelo Zai Bratsu que se chamava que se chamava mas aí com a entrada dos Estados Unidos houve uma da promulgação de uma lei que criminalizava as empresas a se organizarem nesse modelo então aí entrou o modelo queiretso o modelo queiretso basicamente no Brasil a gente não poderia ter queiretso no Brasil a gente tem normas que não permitiria esse tipo esse tipo de modelo organizacional mas é um é é é muito bom para a gente ter uma ideia o que que acontece no modelo queiretso tem uma empresa principal geralmente as grandes montadoras de de veículos elas com as elas acabam controlando as empresas que fazem o escoamento da produção as fornecedoras delas com as cotas com as cotas da empresa então geralmente o que que acontece a gente pega a por exemplo Toyota Honda geralmente eles têm ações das empresas de fornecedores e por conseguinte os seus fornecedores eles também têm cotas com a com a com a com a empresa central criando assim uma rede entre elas e geralmente o que que aconteceu por muitos 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 anos na na nas empresas japonesas essas grandes essas grandes empresas elas geralmente sempre tinham um excedente de empregados me refiro a contratos de contratos de trabalho mesmo e o que que geralmente elas faziam quando os seus fornecedores eles estavam precisando de 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 entregados e nesse caso me refiro a entregados técnicos as empresas centrais eles mandavam esses entregados com os seus contratos não se trata aqui de uma terceirização porque o que que acontecia apesar do apesar do contrato ele estar no nome da vamos supor ele estar no nome da Toyota quem fazia todos os pagamentos quem seguia todas as a a legislação trabalhista por si eram eram as fornecedoras mas o contrato era com a com a empresa principal se acontecia e durante a durante pós-guerra aconteceu várias vezes se acontecia de um dos fornecedores estar com algum tipo de problema financeiro ou às vezes acontecia de terem caído terem pegado alguma dívida muito grande e não conseguir pagar a empresa central ela abarcava essa dívida ela 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 tomava conta dessa dívida para que o fornecedor não não perdesse e nesses casos quando havia algum tipo de problema com os contratos de trabalho a empresa central ela também assumia essa dívida então não é não é uma terceirização porque a gente sabe que a gente não veria isso de forma alguma aqui no Brasil mas é é uma rede muito curiosa e que tu não pensaria por exemplo a assim a primeira vez que eu ouvi a primeira vez que eu ouvi isso e até mesmo quando meu namorado ele tem ele tem um contrato de trabalho mais ou menos assim fora do Brasil a primeira coisa que eu perguntei para ele foi mas meu Deus do céu se tem algum problema trabalhista para quem é que tu vai cobrar tu vai cobrar dos dois daí ele me disse que em geral não era isso que não é isso que acontece existe uma presunção existe uma tranquilidade existe uma garantia de que a empresa a empresa contratada ela vai pagar mesmo que dê algum tipo de problema e que não é não se trata de um contrato de terceirização não tem nenhum tipo de 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 diminuição das das verbas trabalhistas deles mas assim não sei se é o caso de vocês mas geralmente quando eu ouço situações assim de direito comparado a primeira coisa que eu sempre pergunto é como é que eu vou resolver se isso der problema e talvez a gente talvez nós como operadores de direito a gente é muito combativo nisso a gente sempre pensa como é que eu vou como é que eu vou resolver isso qual que é a solução para esse conflito e às vezes não vai haver conflito às vezes não precisa haver conflito e nas redes nas redes isso acontece especialmente porque isso é um isso é uma coisa que está no livro do do Verschoy do Balestrin que para a rede não é interessante do ponto de vista financeiro que que os os custos de uma cobrança judicial perdão os os custos de uma dívida sejam levados para uma cobrança judicial porque além de ser além de ser mais oneroso para quem tanto para quem vai cobrar quanto para quem vai pagar tem a questão da tem a questão da confiança e numa rede a confiança ela é muito importante a a confiança é o que mantém é o que mantém essa relação é o que mantém esse contrato continuar existindo sem a questão que eu falei anteriormente de estar renovando o contrato a cada mês a cada ano e quando a gente pensa na confiança é uma coisa que a gente que realmente é o momento de a gente olhar para as plataformas a gente olhar para o Uber existe confiança do motorista com a plataforma do Uber existe confiança do usuário da do usuário da Shopee com a Shopee eu acho que eu acredito que dá para dizer que o usuário da Shopee que está que está ali vendendo seu produtinho o May que está ali vendendo tem muita mais confiança da Shopee do que no Uber mas o problema aí não é o problema não é a plataforma o problema é como o Uber está explorando um mercado um mercado não como o Uber está explorando uma relação baseada na confiança para tirar proveito dos seus usuários mas aí a gente pode mas aí são questões que a gente vai ficar aí sim para a próxima aula porque agora já está dando o nosso tempo amanhã vai estar a Prof. Cris a Prof. Cris perdão o Arnaldo provavelmente com mais questões mais discussões talvez menos respostas mas tudo bem muito obrigada a todos pela pela companhia até agora a gente se vê amanhã e depois na sexta-feira muito obrigada qualquer dúvida podem mandar por aqui podem entrar em contato com a gente na negócios em rede ok muito obrigada tchau tchau boa noite